Atenção, córner cobrado, toca de aberto, vamos lá, entramos, caça! É dele! 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 Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho meteu! Boa bola para Bernardo! Está de frente para o gol! Boa bola para Marcos Roja! É para fazer, procurou o Tardero! Agora bateu! Gol! 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 Atenção do Iaman Atenção triga Queera do Iaman Atleticos Diego Tardelli, colocou lá dentro, vira o atleta aqui no Morumbi. Guerra da direita, profundo do gol, Tardelli explode o coração alvinegro de alegria, Tardelli é um vira-vira do Garo 2-1.